Bom, essa é a Pajero Dakar, 2012, uma Special Edition, né? Rally Art, acredito que vocês não tenham visto nenhuma outra versão na rua igual a essa Eu posso dizer que ficou assim sensacional, né? Vou explicar um pouquinho o que eu fiz nela aqui, pra ficar esse resultado Bom, primeiro, aqui, né? Eu pentei um preto fosco, embora esteja com pequeno brilho, talvez seja pela iluminação, mas é fosco A roda com preto brilho, aí sim é com preto brilho mesmo, tá? Aqui Aproveita a mesma roda do carro mesmo, a roda original, com preto brilho O teto não é vidro Eu aproveitei a tinta do preto brilho da roda e mandei pintar até onde vai a ondulação ali Tá? Aí ficou parecendo que ela tem aquele teto, né? Que vai, de vidro, que vai até ali o meio da cabine, né? E a frente ficou bem diferente, ficou bem expressiva A grade aqui, ó, ficou diferente Eu pintei essa parte aqui, que no original é branco Mandei pintar tudo cromado, né? As bordas E deixei só esse cromado aqui pra ter uma linha Em cromo, né? Já que as maçanetas dela, retrovisão, também é cromado Eu mantive também aqui em cromado Faróis Máscara negra Com LED, tá? Aqui é uma lâmpada pingo em LED, ok E aqui, originalmente, nesse farol, tem uns furinhos Então eu comprei uma barrinha de LED pequena E coloquei aqui dentro E ficou esse resultado aí, na minha opinião, bem legal Claro, lâmpada de LED aqui Aqui eu deixei uma lâmpada original Aquela amarelinha mesmo Essa argola é prata original Eu mandei que tá de preto com brilho Aqui coloquei uma lâmpada de LED Aqui também, preto fosco O mesmo preto daqui, tá? E aí a gente tem essa frentona aí Bem diferente, bem mais moderna Dessa Pajiro Dakar Que ficou, assim, um espetáculo Na minha opinião Acredito que muitas pessoas também vão gostar aí Falar um pouquinho mais aí da parte lateral, né? Tá vendo, ó? Teve pequenas mudanças, mas acho que só essa roda preta E esse paralama Esse paralama aqui em preto fosco Dá uma sensação aí Que ela ficou mais off-road, mais agressiva Assim, aqui Que originalmente é preto De repente é da cor do carro Pra dar mais volume Pra dar mais tamanho Mais altura, né? Os estribos é preto original Esse carro é todo original, tá? Aliás, esse é um carro espetacular, viu? Pajiro Dakar, olha A Mitsubishi acertou em cheio Parte traseira Vamos falar um pouquinho Das mudanças Adicionei aqui Adesivo 4x4 Que esse carro não tem Embora todo mundo já saiba 4x4 Mas acho que ficou legal Deixou diferente Essa parte do farol aqui Ficou em preto fosco Fiz com uma lâmina Que você compra no mercado livre Fumê Tá? Aqui A mesma coisa Pintei de branco Pra dar Deixar o carro maior Mas aqui eu deixei Em preto fosco Mesmo preto fosco do para-lama E lá na frente, né? Em cima Preto alto brilho Pra combinar aí lá Com aquela pintura na frente E aqui na placa, né? Eu mantive o cromado apenas aqui Aqui ficou um preto com brilho Tá? Lâmpadas, claro Tudo em LED Reta, bem LED Que tá apagado, né? O adesivo aqui Do Rally Art Do lado da carro, né? E esse ano O nome Pra dinheiro da cara E vem cromado Solto Comprei esse Que acho que combinou mais E vem a informação aí Da V6 Flex Câmera de ré Aqui do central multimídia Tá? E aqui a câmera Que eu já vou mostrar lá dentro De observação E também filma, né? Do retrovisor Filmadora Então São pequenos detalhes Que deixam o carro Assim Um visual Muito mais moderno Deixam o visual Mais bonito, né? E com certeza Mais Sei lá Diferente Que é essa ideia De manter esse Pajero Rally Art Bom, aqui dentro do veículo Ela se manteve original Não precisa mexer muito Nesse carro Esse carro aqui Ele é Completíssimo, né? Já vem com Central multimídia A única coisa que eu coloquei Foi o logo Do Rally Art mesmo Aqui nessa Parte do painel Vamos ver se a gente consegue Até uma boa Aí Ficou identificada Como Rally Art Com assinatura Inclusive Nos bancos Esse detalhezinho aqui E atrás também Ali Aqui é um pouco mais escuro Na parte de trás Mas tem Bem abaixo do É Do encosto de cabeça, né? E O diferencial também É esse retrovisor Filmadura Tá? É bem bacana Ele filma tanto Na parte da frente aqui E tem uma câmera menor Pra filmar atrás Que a gente pode também mudar aqui Né? Olha lá Tá vendo? Então Eu tenho aí As duas câmeras Disponível Né? Aqui é uma Picture in Picture Inclusive Então esse ficou o resultado Dessa Pajero Rally Art Sugestões Críticas Sempre muito bem-vindo É Eu acho que a gente tem que sair Muito do mesmo, né? Muito carro parecido na rua Claro que Essas Modificações Não podem ser também Tão exageradas Acho que tem que ser Bem moderada E contida, né? Mas Nesse caso aqui Eu acho que foi meio bacana Eu fiz isso no Mapageiro TR4 Vou postar também um vídeo A versão que eu fiz também Da Rally Art E Deixa eu passar por essa Pilastra aqui E também Tinha uma Gran Vitara Que eu também fiz uma versão lá Né? Que ficou muito bacana também Ficou bem bonita Beleza? De resto O carro é extremamente original Não tem lift Pneu ETA original Enfim O carro é espetacular Inscreva-se